Eu só vou explicar pra vocês o seguinte, tá ligado? É bem simples, tá ligado? Tem gente naquele time da OZ que gosta de mexer com RL, tá ligado? Qualquer coisinha que eles escutam que eles não gostem, seja verdade ou qualquer coisa, eles gostam de mexer na RL. Gostam de falar de RL. Então, se eles gostam de falar de RL, velho... Por que eu vou jogar no time de uma pessoa assim, tá ligado? É isso, porra! Esses caras mandando PPT zoando, perda!